Homem que ameaçou divulgar vídeo íntimo da própria mãe é condenado pela vara criminal da cidade de Laguna. Este crime aconteceu em março de 2019 e no dia de ontem aconteceu o julgamento. Ele foi condenado a 5 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão. Na oportunidade, este homem acabou ameaçando a própria mãe em divulgar alguns vídeos íntimos. Como é que isso aconteceu? O celular da mãe estava sobre a mesa no momento em que este homem acabou chegando em casa, pegando o celular dela e verificando que estava sem senha. Em posse do celular, ele verificou que tinha alguns vídeos íntimos dela gravados ali na galeria do celular. Foi então que ele acabou extorquindo a própria mãe, ameaçando ela em divulgar esses vídeos em troca de alguns benefícios financeiros. Um deles foi a questão financeira, a questão de dinheiro, de repassar recursos financeiros para ele, para que ele não divulgasse o vídeo. Uma outra extorsão que este homem fez contra a própria mãe foi ameaçar ela e fazer com que ela passasse o veículo de sua propriedade para o seu nome. E ela acabou fazendo isso. Algo que ela acabou fazendo, por medo de exposição, por medo do próprio filho, ela acabou fazendo essa situação. Além do dinheiro, também conseguiu aí esse homem que a mãe passasse o carro para o seu nome. No mesmo dia, ela acabou assinando o recibo de compra e venda do veículo e passando para o seu nome. Além da pena que foi estipulada pela Vara de Laguna de 5 anos, 10 meses e 23 dias, esse homem foi condenado também a pagar uma indenização no valor de 20 mil reais para a mãe, em razão aí dessa extorsão, crime no qual ele foi colocado, ainda com o agravante de ser feito contra a própria mãe. O julgamento foi ontem, esse crime aconteceu em março do ano de 2019, e agora esse cidadão, esse meliante, pegou aí 5 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, a princípio em regime semiaberto.